Acredita em anjo, pois é, sou seu Soube que anda triste Que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir E quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me veja O coração dispara E a consciência sente dor Eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Lindo! Tchau! Tchau!